Rapaziada, a seleção brasileira foi convocada aí para os amistosos contra quem mesmo? Deixa eu só conferir aqui que eu acabei esquecendo contra quem que é os amistosos. Calma aí, calma aí. Jogos para versus Chile e Perú, mano, no dia 10 de outubro. E mano, vamos lá ver quem que foi os convocados aqui, rapaziada. Vamos ver o Dorival convocando e vamos ver se nós concordamos com tudo ou discordamos de alguma coisa. Para essas duas partidas, nós nos relacionamos. Alisson, sabia? Bento, sabia também? Ederson, ah, tomar na desranja, sabia? Não, de goleiro para mim está bom, para mim está bom. Daqui a pouco o Nené que vai ganhar o espaço ali, pá, que está merecendo, está jogando muito. Mas ainda não chegou o momento. Danilo, foi mal para caralho o último jogo. Vanderson, do Mônaco. Não sei quem é esse Vanderson. Abner, do Rio. Abner também não conheço não. Guilherme Arana. Deve ser bom. O Arana é monstro. Mas também não foi bem no último jogo não. Bremer. Do Juventus. Não é novidade, está sempre jogando. Éder Militão. Tinha que convocar o Murilo, hein, mano? Do Real Madrid. Militão, monstro. Gabriel Magalhães. Monstro também. Marquinhos. Monstro, mas sei lá, né, mano? O ciclo dele ainda não acabou, vai. André, monstro. João Gomes, foi o Guimarães. Não, Bruno Guimarães. Monstro. Gerson. Gerson. Amigo. Gerson. Se convocou o Gerson, tem que ter o Bruno, o João Gomes, mano. Lucas Paquetá. Paquetá. Tráfico. West Ham. Rodrigo. Ixi, não convocou. Real Madrid. Rodrigo. Hendrik. Real Madrid. Monstro, está bem, está bem. Igor Jesus. Igor Jesus, rapaziada aí. Igor Jesus, o jogador do Botafogo, mano, que está fazendo um gol direto, mano. O Igor Jesus foi convocado e sabe quem não foi convocado? Estevão, rapaziada. Gabriel Martinelli. Martinelli. Martinelli, está bem demais. Luiz Henrique. Luiz Henrique do Botafogo. Rafinha. Rafinha, Rafinha está monstro. Está jogando demais, capitão do barco. Savinho. Savinho, monstro. E Vinícius Júnior. E Vinícius Júnior do Real Madrid. Rapaziada, então, é o seguinte, vou dar minha opinião aqui, ó. O Igor Jesus foi convocado e o Estevão não. Eu quero saber, aliás, não é minha opinião, eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? O Estevão foi injustiçado ou não? Está certo. O Igor Jesus está melhor. O que tem que convocar? Você trocaria quem aí? Quem que você trocaria nessa? Vamos lá. Todo mundo reclama e ele não fez muita alteração. Acho que ele alterou uns quatro jogadores. Não está o Lucas, não está o Estevão, não está... Ah, não está mais alguma galera aí que eu não lembro agora no momento. Mas aí, o que você trocaria? Será que é a hora do Richardson voltar ou ainda não? Gabriel Jesus deveria ter mais uma chance ou não? É, rapaziada. Eu... Mano, tem que voltar o Neymar, mano. Por mim, eu colocaria o Neymar machucado, que já é melhor que todo mundo aí. E outra. Ó, Vinícius Júnior, monstro no Real Madrid. Porém, na seleção não está entregando. Faz o seguinte, Dorival. Jogou o primeiro tempo, Vinícius Júnior não foi bem? Tira. Saca ele. Bota o Martinelli, bota o Savinho, que está entregando melhor que ele, mano. Essa é a minha opinião. Enquanto ele não render a seleção, não dá, mano. Então, tem que colocar outras alternativas. E é isso, rapaziada.